Pionvillei afirma que processará usuários que falaram merda ao seu respeito. O youtuber citou inclusive o Felipe Neto, que mobilizou um mutião pra tirar ele do BBB. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Está no ar, mais uma edição do Mian e Autogred, apresentado por Daniel Linsoso. E pelo Matheus Versos e também o Bairro. Opa gente, Daniel Versosa. Opa gente, Matheus Versosa. Nós estamos ao vivo, diretamente dos estúdios NIT, com nova notícia no ar. Antes de começarmos com a notícia de hoje, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. Nós fechamos uma parceria com a loja Jeep Gamers e já chegaram com os dois pés no peito. Seguinte, estão vendo esse fone que está aparecendo na tela? Ele está em promoção e está saindo por R$189,90. Mas esqueçam esses preços. A partir de agora, a postagem a partir desse vídeo... A partir da postagem desse vídeo... Com certeza. Serão liberados 100 Airpods, totalmente de graça pra vocês, tendo que pagar apenas o frete. Obviamente, vocês só conseguirão ver esses preços pelo link que está aqui embaixo na descrição. Então aproveito que o estoque é limitadíssimo. Arrecadado, vamos pro vídeo. O youtuber e ex-BBB Pyong Lee afirmou que processará usuários que fizeram comentários maldosos a seu respeito. Pra quem não sabe, o youtuber virou alvo de diversas piadas após sua saída do Big Brother Brasil. Ele não conseguiu ganhar o prêmio do programa. Porém, ganhou uma legião de haters que se divertem compartilhando memes dele e de sua família. Principalmente do seu filho, Jake. As piadas envolvendo o filho do youtuber são parecidas com as que ficaram famosas envolvendo o jogador de futebol Cristiano Ronaldo e seu filho. Na ocasião, usuários brincavam dizendo que o CR7 não ligava para o filho dele. Porém, ao que parece, os processos não serão relacionados a isso. Em seu Twitter, o youtuber declarou Contratei 7 advogados pra processar todos os criminosos da internet que acham que podem ficar impunes depois de falar merda. Tirei mais de 500 prints já. Me mandem mais se tiverem, além do print do perfil. Pode ser do Twitter ou Instagram. O prêmio do BBB só em processo. Obviamente, esses tweets dividiram a internet. Porém, usuários não deixaram de fazer piadas. Com certeza. Pai, tenho fome. Calma, filho. Tô tirando 500 prints. Só parte pro processo quem não se garante no suco. Já um outro usuário utilizou o do famoso deboche. Era esse print que você queria? Mostrou um print do Piong em imagens comprometedoras onde ele supostamente assedia participantes do BBB. Uma outra polêmica que eu vou ver nessa questão foi sobre uma fala que o apresentador e ex-jogador do Corinthians, Crack Neto, falou durante um de seus programas. Vamos ver esse trechinho específico. Roda aí. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou dar um palco àquele japonês lá e pirotizador. E que pirotizador? Chinês. É chinês? É. Seu chinês. Forgado. Se você é forgado, rapaz. Se eu pegar o celular, eu quebro o celular de porrada. Falei pra você, velho. Você é pirotizando a turma lá, rapaz? Porque o rapaz lá é bom lá. O que vai ganhar é o prior lá. E você sabe qual time que ele torce? É o prior. É o Corinthians. Prior. Tem que... Todo mundo aí que tá assistindo um baita mídia. Tem que votar pra aquele japonês pirotizador lá. Isso aí, rapaz. Porque o rapaz fica pirotizando as mulheres lá, rapaz. Isso é um absurdo, velho. Pelo menos o Corinthians vai concorrer a algum título esse ano. Nem que for do Big Brother. Eu não ia. Continuando aqui. Sobre esse vídeo do Neto, o Pyong viu e tweetou o seguinte. Que lindo na televisão. Parabéns, Band Esportes e Band. Alguém sabe o nome do indivíduo? Como é que... Indivíduo. Eu também acho o absurdo, mas não para por aí, não. O Pyong revelou quem será o primeiro processado. No caso, será o Gabriel Suquita, do BuzzFeed. Em seu Twitter, o Pyong escreveu o seguinte. O primeiro será o Suquita, do BuzzFeed. Funcionário com um comportamento top na internet. Vocês são coniventes, né, BuzzFeed? Dentre os tweets que foram feitos pelo Suquita, estão esses aqui. Rapaz, hoje eu tô mais largado que o filho do Pyong. Com a saída da Gisele e nenhum paredão formado, vou ter que me dedicar ao meu hobby. Zoar a família do Pyong. Em uma outra oportunidade, uma usuária viu uma imagem do Pyong com sua esposa e escreveu. KKKKKK, ele deve ter jogado a criança pela janela. O Suquita escreveu o seguinte sobre isso. É nada, se ele jogar, ele fica sem mousepad. Ou seja, insinuando que o Pyong utiliza o filho como apoio para o mouse. Ai, pra finalizar, o Pyong publicou uma nota oficial sobre tudo isso que está rolando. Nessa nota, ele escreveu. Foi com muito desagrado que me vi na posição de contratar advogados para adoção de medidas judiciais contra aqueles que estão atacando a minha honra e de minha família. Até o meu filho recém-nascido vem sofrendo agressões e ameaças num verdadeiro linchamento digital sem qualquer precedente. A internet se tornou verdadeira terra de ninguém e não pode ser usada como está acontecendo para disseminar ofensas e mais ofensas em escala geométrica, o que pode causar consequências mais sérias no plano da saúde psíquica. Meio tal das vítimas desse tipo de comportamento. Você me conhecia essas palavras difíceis. Vai logo. Eu poderia silenciar, seria menos desgastante, mas não posso deixar que meus agressores fiquem impunes diante de comportamentos criminosos que vem adotando sem qualquer limite pelas redes sociais. Um apresentador de televisão que me recuso a citar o nome se permitiu até mesmo ameaçar a minha integridade física com injúrias raciais incitando o ódio de seus seguidores que passaram também a me atacar colocando em risco a minha integridade física e psicológica, não somente minha, mas de minha família. É inaceitável esse tipo de conduta fora da lei. Outro influenciador digital anunciou em alto e bom som que irá me perseguir colocando os seus a fazerem o mesmo gerando um avalanche de novos vitupérios, o que é crime. E o que falar daquele rapaz com milhões de seguidores infantis que usou crianças como soldados de olhos vendados numa guerra que não lhes pertence, contra mim iniciada. É o holocausto das boas regras de convivência em sociedade. O que se passou dentro do BBB naquele clima festivo do confinamento sem qualquer maldade ou beligerância já foi esclarecido como público inotório por mim e pelos envolvidos, mas não por aqueles que querem se aproveitar do episódio para semear o ódio e promover a discórdia criando-se um palco onde crimes cibernéticos são cometidos à luz do dia e na calada da noite aos olhos de todos. Nós estamos identificando todas as investidas criminosas para então ingressarmos com ações cíveis e criminais contra os salteadores da nossa honra e saúde mental. Não gostaria que fosse assim, mas é meu dever social como cidadão lutar contra a violência dos meus direitos para que outras pessoas não passem por aquilo que estou vivenciando, pela falta de sensibilidade e bom senso daqueles que me agridem sem qualquer amparo na legalidade da minha unção. Você tá maluquinho ou não, né? Eu acho que foi isso, né? Agora é com vocês aí de casa. Qual é a sua opinião envolvendo tudo isso em volta do pione? Deixe aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam da promoção lá da loja Deep Gamers e também não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York 30 vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou! Ficamos por aqui.